ReformaCast em nosso canal Participação Missionária Silviane Do canal Adorando e Deus Cuidando Sim, já tentaram sim Me parar sim Mas o Senhor que eu sirvo nunca deixou Fim, quiseram o meu fim Tramaram contra mim Tentando destruir a minha história Muitas vezes é assim Não vêm as lutas, mas querem minha vitória E se levantam contra mim Mas minha vida está nas mãos de Deus agora Jesus falou pra perdoar Para quem nos ofendeu Vou descansar e confiar Que tudo Ele cuidará Vou adorando e Deus cuidando Exaltando e Deus cuidando Vou orando e Deus cuidando E a Ele vou roubando Tenho a prova e Deus cuidando Muitas lutas e Deus cuidando Sigo firme e Deus cuidando E o mal vai se afastando O segredo é adorar E seguir firme nos caminhos do Senhor E o mal vai se afastando Que tudo o mal que levanta Jesus derrubará Vou adorando e Deus cuidando Exaltando e Deus cuidando Vou orando e Deus cuidando E a Ele vou louvando Venha a prova e Deus cuidando Muitas lutas e Deus cuidando Sigo firme e Deus cuidando Sigo firme e Deus cuidando E o mal vai se afastando Vou orando e Deus cuidando E a Ele vou louvando Venha a prova e Deus cuidando Muitas lutas e Deus cuidando Sigo firme e Deus cuidando A senhora, irmão? A senhora, missionária, tudo bem? Tudo bem Ótimo Mãe É uma satisfação receber a irmã No meu podcast com o canal Um trabalho novo Eu estou começando ali E nesse trabalho a gente tem oportunidade Não só de levar conhecimento Como também opiniões de outros irmãos E a irmã eu coloquei aqui o canal da irmã Adorando e Deus cuidando Adorando e Deus cuidando Então gostaria que a irmã primeiro se apresentasse Para a gente poder dar início A esse podcast aqui Que a irmã se apresentasse para nós aqui Para o nosso público Conhecer um pouco da nossa irmã Da onde que a irmã está falando A cidade, o estado Tá bom, irmã? Fica à vontade Tá bom Primeiramente eu quero dizer Que o prazer é meu Estar participando desse teu projeto novo Que é uma coisa É algo muito importante mesmo A gente está compartilhando opiniões E o nosso canal Mesmo ele tendo conteúdo Um pouquinho diferente Mas o foco é o mesmo Jesus, assim eu vejo Eu consigo enxergar Eu sou Silviane Sou missionária Sou cantora Sou pregadora Faço a missão aqui No Rio Grande do Sul Numa cidade chamada Mato Leitão Mas eu não faço a obra aqui Eu faço a obra Pelas cidades vizinhas Eu e meu marido Sim E Aqui é uma cidadezinha Bem pequena Acho que tem 5 mil habitantes Mas a região Ela é grande E a gente faz essa missão Esse trabalho missionário Que Deus colocou no nosso coração E basicamente o início O princípio O início é isso Irmã O trabalho cristão Aí na sua cidade Ele vem de qual Raiz histórica Do nosso lado cristão A irmã consegue Nos dizer pra nós? Porque o Rio Grande do Sul Ele é composto por Menonitas Outros Historicamente falando Os menonitas Fazem muita parte Aí na região sul Na minha cidade Onde eu moro O que eles A religião que predomina Aqui é a católica Certo Aqui é onde Aqui é onde eu moro Eu moro há 16 anos E foi uma igreja Abriu o trabalho cristão Aqui através de uma cidade De um casal de missionários Também que veio da cidade Onde eu morava Que era a Cachoeira do Sul Olha como Deus Ele faz os arranjos Esse casal Participava lá Eles eram missionários E um dia Foram enviados Pra essa cidade Mas aqui é bem difícil De tu Trazer o evangelho Pra eles Já que predomina A religião católica Sei Agora Irmã Fala um pouco Pra nós Da sua conversão Conta pra gente Um pouco da sua conversão Eu me converti Aqui nesta cidade Porque Eu até Olho pra dentro Da palavra de Deus E eu me enxergo Bem ali Onde Deus fala Pra Abraão Sai da tua casa Tua parentela Vai pra uma cidade Onde eu te enviar Vou falar com as minhas palavras Tá irmão Eu não tô abrindo a Bíblia Toda hora Tudo bem E vai pra uma terra Onde eu te enviar Foi bem assim E aí Conhecendo um pouco Da história de Abraão Na parentela dele Por ter muita idolatria Por ter Esse tipo De Que o pai dele Fazia A estátua de ídolos Essas coisas Assim A gente entende O que Deus quis fazer Fazer Na minha vida Me tirar da parentela E me trazer Pra outra cidade Onde tem bastante Idolatria também Mas o propósito Não era Eu creio Que de repente Não era Com a cidade Mas era comigo Me levar pra outra cidade Distante daquilo Que eu vivia Aí Deus nos trouxe Pra essa cidade Trouxe primeiro Meu marido Cinco Ele ficou cinco meses Sozinho aqui E eu vim pra cá Com uma vida Quase todo cristão É assim né Uma vida derrotada Com uma vida Destruída E Sem Perspectiva Poder nada Aí nessa cidade Aqui Eu conheci Jesus Eu cheguei aqui Em julho No primeiro culto Que eu fui Eu me entreguei Pra Jesus Assim E E acreditei Troquei tudo Aquilo que eu acreditava Aquilo tudo Que me ensinaram Desde Beers Pela palavra de Deus E foi uma Algo instantâneo Assim Eu comecei a acreditar Na palavra de Deus De uma forma Que é Deus O próprio Deus mesmo né Verdade Dizendo essas coisas E larguei tudo E comecei a crer Na palavra E Foi muito rápido Assim No mês de agosto Eu já tava Descendo as águas Me batizando Essa foi a Forma Que eu Conheci Jesus Porque a gente Conhece Jesus E não se converte Logo né irmão Eu acredito Sim Evangelista Fernando Que a gente Não se converte A gente A gente Vai levar um tempo Pra entender O propósito Tudo que Deus quer Pra nossa vida Agora Missionária Fala pra nós A igreja Onde você aceitou Jesus A irmã Lembra? Sim A igreja Que eu aceitei Jesus Foi a igreja Que eu falei No início Que eles eram Da cidade Onde eu morava Porque eu sou natural De Cachoeira do Sul Certo Então Deus fez aquele 360 graus Eu fui parar Nessa cidade E foi essa igreja A igreja Que tinha lá Do lado da minha casa Basicamente Eu aceitei Jesus aqui A igreja na época Era Se chamava Ministério Provisão Mas O apóstolo da igreja Era Era A igreja do Senhor Jesus Aí depois teve Umas mudanças né Certo Mas ele continua Ainda aqui na cidade A igreja O Ministério Provisão Ainda se encontra aqui Entendi E pontua pra gente O chamado O seu chamado Quando foi que você Se sentiu chamada Para o Ministério né Tu chega A gente chega na igreja A gente começa A ver né Os irmãos Fazendo a obra A gente começa A querer Aquilo pra gente Comigo foi assim Mas tem uma coisa Muito louca Assim Que eu vou ter que falar Agora E eu não comento muito Porque poucos Acreditam Mas Tu sabe Como é que é Quem tem experiência Com Deus Eu acredito Que Deus me chamou Quando eu tinha 13 anos Porque eu sempre Tive visão aberta Eu sempre Eu sempre enxerguei O mundo espiritual Olha só Que interessante Com 3 anos de idade E a minha família Não entendia O que que estava acontecendo Comigo O que que Aquilo O que que Eu era daquele jeito Mas Deus Eu já tinha E já sabia Por que E eu entrei Eu sempre Antes de Conhecer Jesus Eu sempre gostei De participar Da De coisas Da igreja católica Eu fui Professora De De catequese Estava sempre Infiltrada ali Na questão Da igreja Certo Ajudava Ajudava Não tem problema De a gente falar Sobre outra religião A gente não está falando Nada de maus A gente está contando Uma história Uma verdade E daí Eu sempre estive Naquele meio Mas desde Pequena Desde os 3 anos Que eu consigo me lembrar Eu sempre vi O mundo espiritual E aquilo era muito estranho Para a minha família Entendo E a família Quer ajudar Da melhor forma Às vezes Por lugares Que não é certo Mas eles não entendem Também Aí eu entrei Na igreja Entrei na igreja E aquilo começou A florar Sabe Sim Eu comecei a ver Muita coisa Deus começou A falar comigo Assim Cara a cara Meu marido No início Não entendia Ele ria Acho que me chamava De Moisés E eu também Não entendia nada Aí eu fui entrando Para dentro da palavra Fui procurando Sobre dons espirituais Pegando alguns Algumas pessoas Que eram referência Para eu poder entender E naquele tempo A igreja onde eu nasci Eu digo eu nasci Porque eu conheci Jesus Não tinha esse movimento Aí tu imagina Eu nasci desta forma Dentro de uma igreja Que é mais calma Verdade Foi bem difícil Para mim Muito difícil É porque aquele momento Porque é o momento Da transição Tudo é novo Para a gente E a gente também Vai se adaptar Aos costumes A cultura Porque o cristão Como a irmã Bem me mencionou Quando você se torna Um cristão Quando você se converte Ao Senhor Tudo acontece No início Tudo ao contrário A sua família Não te compreende A sua família Não te entende Se ela no partido Mesmo princípio Que você ali Na fé Então fica muito mais difícil Realmente Para o novo convertido Né Agora Esse momento Que a irmã Teve um encontro Com Cristo Quando foi Que a irmã Se sentiu chamada Para o ministério Que eu digo Que a irmã É uma missionária A irmã É uma cantora A irmã Leva A irmã Leva praticamente Aí Dois Acima de dois ministérios Porque tem o dom Da palavra Que a irmã Acredito que a irmã Pregue a palavra Né E também O dom De levar pessoas A adorar o Senhor E é um ministério É um grande ministério Na minha opinião É você Você levar pessoas A adorar a Deus Com letras Inspirada Por Deus Né Não é para qualquer um Tem que ter um chamado Tem que ter um ministério Tem que ter um encontro Com o Senhor Nessa parte Da vida histórica Da vida histórica Da igreja Né Música Legenda Adriana Zanotto